E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque mano, esse vídeo aqui é um vídeo aonde, gravando no mesmo dia em que eu fui encontrar com a passageira do Uber da Porsche, cês lembram desse vídeo aí? Foi o vídeo passado? Eu sei que assim, rapaziada, eu tenho um quadro no meu canal, onde eu faço Uber num aplicativo onde o carro que tá citado lá é um Nissan Versa. E no momento de fazer a corrida, eu não vou com o Nissan Versa, eu vou com o meu carro esportivo. Que no caso, foi esse carro aqui, ó, que eu vou fazer a corrida, né? Tipo, da última vez eu fiz Uber com a minha Porsche e rapaziada, a bichinha chama atenção. Inclusive, eu conheci uma passageira que se interessou bastante por mim, só pelo fato, né? De eu estar fazendo Uber com esse carro aqui e não com o Nissan Versa. E o que acontece é o seguinte, eu conheci uma passageira que ficou muito interessada em mim. Ela começou a me mandar mensagem, ela queria viagem particular, né? E outro dia, eu até fiz uma viagem particular pra ela, fiz uma viagem ali pra ela privada, né? Só que, da última vez, ela me pediu pra fazer, né? Uma viagem particular pra ela e ela teve uma surpresinha. Essa surpresinha foi que eu não fui com a Porsche pra fazer Uber, muito menos com o carro do aplicativo. Eu fui de moto, com essa moto aqui, a MT-03. É uma moto que eu acabei de pegar, aonde tá sendo sorteada pra um de vocês aí. Onde você pode ganhar ela ou o valor líquido dela, tá? Pra participar, o link tá na descrição desse vídeo aqui. E também lembrando pra vocês uma coisa. Eu tô filmando aqui, ó, do meu iPhone 13 Pro. E eu tô fazendo um sorteio aonde vai ser sorteado um iPhone 13 Pro, igual o meu. Mais um Apple Watch Series 6 novinho, igual esse, que fica se intrometendo. Perguntando em que eu posso ajudar. Você pode escolher o valor desses dois prêmios, é o kit Apple. Ou o celular e o relógio. E pra participar, é apenas 25 centavos. Lembrando aí, que tem uma promoção também, que você pegando 100 números, você tem 5 reais de desconto. A 25 reais, que ficaria os 100 números, vai sair por 20 reais. Eu vou deixar o linkzinho também, na descrição desse vídeo aqui. A passageira pediu pra mim fazer um Uber particular pra ela, com a Porsche Panamera, né? Com esse carro aqui. E você está ligado que esse carro, ou não tão ligado, esse meu carro, ele... É híbrido, rapaziada. Ele tem motor tanto elétrico, quanto a gasolina. Ó, que nem aqui no caso, ó. Ele tá com o motor elétrico ligado. Não é o a gasolina, ó. Ó, pra vocês verem, ó. Ó, não escuta barulho, rapaziada. Você não escuta barulho, tá ligado? Mano, não escuta barulho nenhum, mano. Você, ó, tipo... Dá aqui pra vocês verem, ó. Ó. Você não escuta barulho. Porém, quando tá no modo esportivo, ó. É, é. A brincadeira muda, porque daí, mano... Ó. O ronco muda. E eu vou me aproveitar dessa situação pra fazer uma trollagem com essa passageira. Ela começou a me mandar um monte de mensagem, falando... Meu, que mancada. Você veio de moto. Por que você não veio de carro e tal? E eu pensei o seguinte aqui. Eu falei, mano, quer saber? Eu vou lá com a Porsche. Vou deixar aqui a MT-03. Eu vou lá de Porsche. E eu vou chegar lá com o carro, mano. Desse jeito. Barulhento. E quando ela menos esperar, se ela estiver lá ainda, né? Eu vou pegar e passar o carro pro modelo elétrico. Eu vou colocar no elétrico. Colocando no elétrico, o carro perde todo o barulho, tá ligado? Quer ver? Ó. Logo, ele vai matar ali o motor, né? Ele fica sem barulho nenhum no elétrico. Tipo, sem barulho nenhum mesmo. Ó. Quer ver? Vai matar em poucos segundos aí. A questão é que o motor tá dando uma esquentada ainda. Ele vai desligar em poucos segundos. E eu vou fazer ela empurrar a Panameira, mano. Isso mesmo, rapaziada. Eu vou fazer ela empurrar a Panameira. Motor elétrico entrou em cena. Ó. Olha o jeito que muda, mano. Não tem mais barulho nenhum quando entra o elétrico. Aqui, coloca no esporte. Entenderam ou não? O que que nós vamos aprontar aqui hoje? Já que ela aqui é um Uber particular, um Uber de Porsche Panameira, eu vou fazer. Porém, ela vai ser trollada, mano. Eu vou fazer ela empurrar a Panameira com o motor elétrico ligado. Vai parecer que, tipo, que o carro tá desligado. E a gente pode até dar uma esperança pra ela, né? De que ela tá conseguindo empurrar o carro. Vai ser isso que eu vou fazer nesse vídeo de hoje. Vocês vão acompanhando aí. Vai ser bem legal. Já deixa o like que ajuda a gente bastante. E partiu. Bora sair aqui do Lava Rápido. Vamos lá encontrar ela. Ela tá mandando um monte de mensagem, uma atrás da outra. Então, eu acredito que eu vou conseguir fazer isso. Então, bora direto pra lá. Agora, vamos encontrar com ela. A gente vai fazer ela empurrar a Panameira. Rapaziada, isso mesmo, mano. Eu quero ver o que que ela vai me falar quando eu pedir pra empurrar. Se ela vai querer empurrar, né? Vamos descobrir. Rapaziada, tô voltando. Tô voltando, mano. Só que eu vou fazer o que eu falei, mano. Eu vou pegar e vou fingir que acabou a gasolina pra ela. Vocês tão vendo que o negócio aqui tá berrando, né? Tá no esporte, difusor aberto. Tá berrando. E no meio do caminho eu vou colocar no elétrico. Vou falar que acabou a gasolina, mano. Olha lá. Tentando abrir, rapaziada. É muito engraçado que alguém tenta abrir e não consegue, né? Vou parar. Vou guardar o celular. E aí? E aí, né? Ah, agora tá feliz agora? Nossa, finalmente. Finalmente, né? Finalmente? Achei que você não ia ver. Não, você insistiu ou eu tive que vir, né? E eu fiquei aqui esperando. Você insistiu ou eu tive que vir, meu? Você ficou... Ah, eu sabia que você ia ver. Aham? Eu sabia que você ia ver. Por quê? Ah, você não resiste. Tô louco. E aí, como que tá sendo morar lá com a sua amiga? Ah, tá de boa. Já tá dando certo. Já colocou tudo no lugar. Tá dando tudo certo? É, você pode ir lá fazer uma visita pra mim. É, então. Mas você só me chama pra fazer corrida de Uber? Nunca vi. Mas eu chamei aquele dia pra entrar. Você que não quis. Naquele dia não dava, meu. Tava numa correria. Então você não pode falar que eu não te chamei. Ah? Nossa, tava numa correria danada. Tipo, entendi aqui. Ué, o que aconteceu? O que é? O carro morreu. Morreu? Morreu. Ué, como que o carro morreu? Não sei. Você viu o barulho? Achei que tranqüe. Você viu que desligou o motor? Aham. Ué? E agora? Vou ter que dar um tranqüe, hein? Hum, então dá o tranqüe. Hum, então, mas que jeito aqui. Até parou no embalo. E a gente tá numa boa reta. Você sabe dar tranqüe? Ah, mais ou menos. Vai ter que empurrar, então. E agora você podia me ajudar, então, hein? Nossa, mas o que aconteceu? Não, se você quiser eu pego o volante e você empurra. Que estranho. O carro morreu do nada. Ué. E agora? O que a gente vai fazer? Deixa eu desligar ele. Olha lá. Não tava fazendo barulho nenhum. E agora? Então, dura que ele é automático, é diferente de dar tranqüe de carro manual. E como que você vai fazer? Você pode dar uma ajuda empurrando? Eu empurrar. Fazer o quê? Eu vim te buscar aqui, o carro do nada enguiçou, vim te buscar. Ah, não acredito que eu vou ter que empurrar. Não, você dá só uma empurradinha. Sério? Não vai, ó. Ó. Tô acelerando, não vai. Quer que eu desça, então? Se eu puder dar uma empurradinha, você vai ajudar. Que estranho, né? Estranho mesmo. Do nada. Tá. Pera aí que eu vou descer, então. Dá uma empurrada. Oi? Você vai ter que dar uma empurrada. Tentar dar um tranco. Tá, eu vou empurrando aqui atrás. É, vai lá atrás, tem que empurrar lá de trás. Oi? Tem que ir lá atrás e empurrar. Tá bom. Então vai. Vai. Tá indo, hein? Vai que eu tô indo. Mas tô freando, mano. Na verdade, tá no dedo, né? Vai. Força. Aí, ó. Ó, funcionou, funcionou. Viu? Só de ter empurrado. Não precisa nem correr muito pra dar tranca, né? Você viu? Legal? Deu certo, então. Vamos lá. Que bom que deu certo. Não, ainda bem, né? Né. Ai, de novo? Ah, não. Aí tá de brincadeira. Ah. Ai, meu Deus do céu. Você consegue dar outra empurradinha? De novo. É verdade. Meu, ó. Meu, mas como que uma Porsche fica desligando desse jeito? Eu não sei o que tá acontecendo. Acho que você trouxe as ar para o carro. Eu não. O negócio tá morrendo, tá aguiçando. Então vamos lá, que eu vou empurrar de novo. Empurra forte. Vai. Força. Força. Eu não consigo. Força. Solta. Hã? Solta. Foi? Tá indo. Mas não tá ligando. Vocês têm que deixar o barco nesse vídeo, mano. Ó, ó, ó. Foi, foi, foi. Ah, agora funcionou, hein? Meu Deus, cara. Eu não sei por que aconteceu isso. Nossa, do nada. Não, mas ainda bem que você empurrou, né? Ainda bem que eu empurrei. Ainda bem que você ajudou, né? Porque só... Porque esse Uber aqui tá não saindo caro. Agora vai ter que levar o carro pra oficina. Ai, ai, ai. Ué, ele já não tava na oficina? Não, ele tava lavando. Hum, entendi. Ai, não é minha culpa, né? Quem anda com o carro é você, eu não sou eu. É, então. Mas depois você entrar dentro... Uma coisa não tem nada a ver com o outro. Você entrar dentro do carro e você já pifou tudo? Uhum. Sei bem. Aí é foda, hein, minha. Aí é foda. E aí? Que dia que você vai, então, lá na minha casa me fazer uma visita? Ué? Conhecer a minha amiga. Se quiser, ué. Então, bora. E hoje? Ué, se você quiser. Agora? Isso. Aham. Ó, morreu de novo. Ah, ligou. Eu não tô entendendo aqui, sabe? O que que tá acontecendo? Isso. Mas tá meio bugado, né? Estranho mesmo, né? Estranho mesmo, né? Do nada. Tipo, do nada mesmo assim, né? Verdade. Não tem nada pra acontecer isso, né? Você me tá me dando má sorte? Eu não sou má sorte. Eu sou a sorte. Ah, tá vendo? Tá vendo? Até rato pro chão, ó. Vamos lá, né? Ai, ai. De novo? Ah, não. Tá de brincadeira. Será que tá acontecendo alguma coisa? Deixa eu ver. Como é que não é? Não é possível. Será que tu... Ué? Que estranho. Você consegue dar uma empurradinha? De novo? Ah, porque senão não vai ligar. Tá bom, pera. Ai, é hoje, viu? Faz parte. Ai, rapazinha. Vai. Força. Vai. Força. Ligou, ligou. Agora deixa ela pra trás, rapazinha. Se eu parar, ele pegou a se fragar de novo. Espera aí. Eu vou levar pra oficina. Nós se encontra. Você vai me deixar aqui. Você me liga. Beijo. Tchau. Aí, rapaziada. Falei que... Falei que ia dar o troco nela, mano. Falei pra vocês que ia dar o troco nela. Ó, ela vai fazer igual esse cara aí. Ela vai ter que ir assim, ó. Correndo, mano. Ó, tá vendo o cara ali, ó. Dando uma caminhada, então. Ela vai ter que ir no modelo daquele cara ali, ó. Falei pra vocês, mano. Que ia dar o troco nela. Agora, quer saber? Eu vou pra casa, mano. Vocês deixem aí nos comentários aí. Vocês acham que eu fiz certo, mano? Vocês acham que eu devia ter feito isso, mano? Fiz empurrar o carro e ainda ficou a pé pra trás. Deixa o like nesse vídeo, rapaziada. Se inscreve aí no canal. E, bom, bora, né? Vamos embora. Laicão aí. Chuva de like, hein? Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Tchau, tchau.